Dá uma olhada no mocassim como esse, super confortável, o homem fica bem bacana, por apenas... Uma loucura, R$ 59,90 no bazar da CTX. Gente, é loucura qualquer peça da loja. R$ 59,90. Inclusive os sapatos, olha a jaqueta jeans. R$ 59,90. As camisas fio 80, camisa de linho. R$ 59,90. Vai passeando e vai vendo, porque essa é a loucura que CTX está fazendo nesse bazar. Parcelem até... Dez vezes no cartão. Você pode comprar pelo WhatsApp. Venha pra cá, participe, vamos esvaziar esse estoque nas lojas. Santana, Santandré, Moíme e Tatuapé. Venha pra cá.